O Bolsonaro assumiu o governo em 2018, na verdade janeiro de 2019, prometendo que iria acabar com a mamata do centrão, iria acabar com a corrupção, enfim, que ele era o mito. Esta mentira que os sábios dizem, que tem perna curta, parece que agora começa a desabar. Vejam que já são 17 ministros que caíram, a maioria por denúncias de corrupção, por denúncias de destruição de direitos, de destruição da natureza, como esse último. O tal Ricardo Salles. Agora, meus amigos, hoje, depois da CPI da pandemia que investiga a morte de mais de 520 e tantas vidas no Brasil, surge mais uma denúncia seríssima hoje do Pazuello, ele que foi nomeado terceiro ministro da saúde do governo Bolsonaro, que interviu na saúde colocando sua tropa lá, a tropa de cabo, de soldado, de tenente, porque antes criticavam a política, a velha política, porque a velha política, com financiamento privado, financiava os cabos eleitorais. Essa nova política defendida por Alexandre Garcia e uma turma que saiu das sombras, eles abastecem com dinheiro público, cabo, soldado, tenente, capitão, coronel e lá se vai a tropa inteira. Mas vamos lá, o Pazuello agora faz uma denúncia seríssima, segundo a Folha de São Paulo, de que o pichulé que pediram a ele era para o Centrão, era para a turma do Lira. Então, o Pazuello terá muito a se explicar quando voltar a CPI. E o povo brasileiro, mais uma vez, tem que ir às ruas hoje de todo o Brasil para dizer em alto e bom som, fora Bolsonaro, direitos humanos, direitos ambientais, direitos sociais, são constitucionais e devem ser preservados. O direito à vida, à ciência, o direito à democracia. Chega de autoritarismo, chega de negacionismo, chega de tanta mentira. Fora Bolsonaro!